Olá, hoje vamos falar de uma linda planta, a oia lacunosa. É uma mini flor de cera perfumada, chamada popularmente também de mini flor de cera ou flor de cera de porcelana. Uma planta delicada de folhas pequenas e buquezinhos florais que são um mimo. Gente, olha que lindo! E ainda perfuma o ambiente ao entardecer e anoitecer. Você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. Bom, antes de falar mais sobre essa lindeza, vamos comparar com a flor de cera tradicional. É essa que está aí atrás dessa planta. Olha que tamanho que são as suas folhas e flores e olha que delicadeza é a mini flor de cera. É bem mais graciosa, bem mais delicada que a flor de cera tradicional. E as inflorescências também são menores do que a flor de cera mais tradicional. A mini flor de cera é ideal para cultivo pendente, pois ela tem ramos que podem chegar a um metro e meio de comprimento. E da mesma maneira que a outra flor de cera, é comum sair em raízes aéreas ao longo dos caules. As folhas são pequenas, ovaladas, ela possui a nervura mais visível, mais saliente. São verdes, porém, podem apresentar também algumas manchas. Agora as inflorescências são um charme à parte. São do tipo umbela, com flores pequenas, esbranquiçadas, meio circulares por fora. Depois vem o formato estrelado e o miolinho é amarelado. Olha que coisa mais linda! E atrai muitas abelhinhas e muitas abelhinhas sem ferrão. E quando chega a noite, ela perfuma o ambiente. Um aroma muito agradável, lembra um pouco a canela. É das flores de cera que mais exalam perfume. Está gostando de conhecer essa delicada flor de cera? Então curta o vídeo e compartilhe ele com seus amigos. Vamos agora falar sobre as dicas de cultivo para ter sucesso com essa planta. As flores de cera, de uma maneira geral, são plantas tropicais, que se adaptam muito bem aos ambientes internos com boa claridade. A luz ideal para ela é aquele ambiente que tem uma claridade intensa, sem sol forte. Pode até receber um pouquinho de sol no início da manhã ou no final da tarde. A rega deve ser moderada. A gente deve molhar toda a planta e esperar secar o substrato para molhar novamente. Sobre a terra ou mistura de plantio, o ideal é que seja aquela mais soltinha, mais fibrosa. Gosto de misturar no substrato de plantio ou vermiculita ou palha de arroz carbonizada. A adubação pode ser de 3 em 3 meses, alternando o adubo equilibrado. Na outra vez você coloca adubo rico em fósforo, para favorecer a florada. A poda é de limpeza, retirando apenas folhas amareladas e ramos secos. E sobre a reprodução, você tanto pode fazer uma divisão da planta, divisão de tolceira, como estaca de caule, que pega muito fácil e você vai me ver fazendo na prática. A gente deve cortar um pedaço do caule que contenha raízes, de preferência aqueles que não estão com flores, mas que estão com raízes saindo pelo caule. Observa que essa planta é lactecente, é da família Apocinaceae. Essa ceiva é tóxica. A gente deve lavar as mãos após o manuseio. A gente também não deve ingerir essa planta. Separei alguns raminhos para colocar em um novo vaso. Observe que as plantas estão com essas raízes aéreas ao longo do caule. E a forma mais fácil de reproduzir é simplesmente deitar sobre o substrato. Eu coloquei vermiculita no substrato de plantio, o que vai favorecer o enraizamento da nova muda. Vou deixar nivelada a terra e vou simplesmente deitar os ramos com as raízes para baixo sobre o substrato, sobre o vaso. Acomodo os dois raminhos sem de pendurar, sem enfiar parte nenhuma. E depois eu vou cobrir levemente alguns pontos, principalmente aqueles que estão com raízes, para que a planta fique firme e ela consiga enraizar. E após esse plantio eu vou fazer a rega, uma rega generosa esperando sair água no fundo do vasinho. Vou deixar a planta simplesmente no ambiente com claridade e boa, sem sol direto e vou manter a rega frequente. Agora sobre o uso paisagístico, essa planta fica linda para vasos suspensos como planta pendente. Em ambientes internos com boa claridade, como também jardins protegidos do sol forte. Em vasos suspensos e até mesmo jardins verticais. É uma ótima planta para a gente ter. E aí, me conta, gostou de conhecer mais sobre essa linda planta? Ficou com alguma dúvida? Me pergunte. Nos acompanha também nas outras redes sociais do canal. Se é novo aqui, seja bem-vindo. Se inscreva e ative o sininho para ser notificado de todos os vídeos postados. Muito obrigada por assistir e até a próxima!